Eu queria algumas coisas. Ficou pra trás aquele lance da máfia, por exemplo, ou outras estruturas copiarem essa estrutura da maçonaria. Vocês sabem por quê? Porque ela é funcional demais. Organizacional. Se não durava três anos. Aí, eu não sei, eu acho que... Ou porque tinham alguém, algum também, algumas pessoas. É porque o princípio de você ter essa estrutura de padrinho, de você trazer pra dentro de seu núcleo fechado, de você guardar esse segredo, de poder movimentar e tal, ele servia pra deslocar bandido, entre aspas, que era o quê? O pensador, o filósofo. Aos olhos da inquisição, esses caras eram bandidos. E aí você troca a inquisição por polícia, os criminosos olharam e falaram, peraí, cara, essa estrutura desses caras é muito boa. E não vai começar a falar que uma maçonaria e máfia são a mesma coisa. É porque vai ter gente que vai falar, mas não tem, não veio dar uma maçonaria. É só a estrutura. E por que eles tinham uma estrutura tão boa? Porque a inquisição oferecia grana. Então, tipo assim, se nós três, quatro éramos maçons e eu dedurasse vocês três... Eu ia ter ganhos reais. Eu ia ter ganhos, eu ia falar quanto o Vilela deu de dinheiro, eu ia ganhar uma recompensa. Ah, quanto que o Magog vale? Eu ia ganhar uma recompensa. Quanto que eu ia ganhar uma recompensa. É, só isso. O Joaquim Silveiro dos Reis recebeu o perdão da dívida dele, dedurando o Tiradentes. É mesmo? É. E o Tiradentes era maçom? Não. Não era, eles eram inconfidentes. Era um estilo maçonaria, mas não era maçom. É, o pessoal fala muito sobre isso, mas não era de fato. Não tem prova. Dom Pedro II, sim, né? Dom Pedro era? Não, primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Dom Pedro I era maçom. É. É bacana. O Silfana muito. Dom Pedro I, o maçom. Batimosim, azteca. Fantástico. Iniciar, elevar, exaltar. Ele foi proposto e iniciado no mesmo dia. Feito mestre, grão-mestre, três dias depois. 81 dias depois, ele manda fechar a maçonaria. É. Ele descobriu quem era quem. Ah. Existem duas ordens predominantes no Brasil, o apostolado e a maçonaria. Eram antagônicas. Uma era liderada por Bonifácio, o apostolado, o José Bonifácio. E outra por Gonçalves Ledo. Ledo chama Bonifácio para ser o primeiro grão-mestre na maçonaria. Bonifácio topa. Por quê? Próximo, Dom Pedro. Chamou o Dom Pedro. Dom Pedro entra na maçonaria. O objetivo era político. Porque não existia discussão política. Quem que manda? Dom Pedro. Poder moderador. Manda prender, manda soltar. Tem a pena e tem a espada. Experimenta desobedecer. Já era. Ele viu quem era quem. Tinha infiltrado o apostolado na maçonaria e tinha infiltrado o da maçonaria no apostolado. Tá. Já sei quem é quem. Manda fechar as duas. Hein? Dom Pedro era um cidadão além do... Pra quem tá no poder, tem um poder paralelo. O Dom Pedro é punk. Maçonicamente, eu acho que só causou um dano. Só interesse. Mas isso acontece ainda hoje, né? Por exemplo, quando você... Aconteceu direto. Mas como... Isso acontece. A história não é justa com o Dom Pedro. Ele viveu intensamente. Morreu com trinta e poucos anos. Mas ele viveu intensamente. E o Brasil só é Brasil. Hoje, a territorialidade do Brasil. Os oito milhões e meio de quilômetros quadrados. Porque a independência foi proclamada por Dom Pedro. Um líder local. Não foi igual a América Espanhola. Que cada líder fragmentou a América Espanhola. E quem costurou foi o Bonifácio. Então, o Dom Pedro foi fantástico. A unidade territorial brasileira se dá por Dom Pedro e Bonifácio. Que, maçonicamente, eu não admiro nem um nem outro. É interessante você citar esses nomes pelo seguinte. Quando hoje ainda vai se criar muitos mitos. Que, de certa forma, também não é um mito totalmente. Você fala, pô, mas sempre tem políticos envolvidos com a maçonaria. Sempre tem grandes nomes, assim, envolvidos. Mas não é a realidade. O pior é que não tem. O pior é que não tem. A ideia que a gente tem é que a maioria é. A ideia é que a maçonaria manda em todo mundo. Mas não é. Fala a verdade. Que agora é subterrâneo. Absurdamente falso. A gente brinca e fala que os maçons não conseguem decidir nem o sabor da pizza. Que vai pedir depois da reunião. Como é que os caras estão dominando o mundo? Então você vai ter lá o caso do Mourão. Que o pessoal fica, não, mas é porque ele pegou o 33 e não sei o que aconteceu. E fulano que também está envolvido com a política também é maçom. E os caras não querem falar que são. Porque, senão, a popularidade deles cai devido à superstição. O Malafaia é maçom. Cara, o que existe é que não sabendo explicar a vida do cara. Atribui-se tudo à maçonaria. Então virou-se lendas e mais lendas. Sim, de bom e ruim. Depende do lado que você está, né? Exato. E o inquisidor está sempre apontando o dedo. Entende? Então isso acontece demais. Agora, existem pessoas desse meio político, vereadores, prefeitos que podem ou são maçons? Tem. Claro que tem. Por quê? Porque uma loja, como é que vai funcionar a entrada sua na maçonaria? Por convite. E você é convidado pelo teu meio social. Pô, a gente trabalha junto. No mesmo, sei lá, algum lugar de engenharia lá. Pô, você é um engenheiro, trabalha comigo. É comum eu chamar você. E se futuramente você se torna um vereador, pô, foi natural isso daí, entendeu? E a maçonaria, naturalmente, quer compor uma loja, né? Quer compor a estrutura dela com pessoas que podem agregar a loja. No sentido de conhecimento, no sentido de trazer algo pra loja, entendeu? Então isso é muito comum. E acaba virando uma superstição, né? Geralmente, quando o cara entra na política, ele sai da maçonaria, porque ele não tem mais tempo pra ir em loja. Aí o cara começa a faltar, a faltar, a faltar, porque ele tem um monte de compromisso social, de política e tudo isso aí. E eu sou de duas lojas. Eu sou membro de uma loja... É músico também. O Rick Wickman é maçom, não sei se você sabe disso. Não. Ó, eu sou membro de duas lojas. Uma loja é a Luz Eterna 3110, e a outra é a Guardiões da Arte Real, lá em São Já do Rio Preto, né? Então, dentro das lojas, só pra gente quebrar um pouco disso, nós temos de fato irmãos nossos que lidam com a política local, como são advogados de políticos locais, e nós temos, por exemplo, dentro da nossa loja, um irmão nosso, que é o irmão Ismael, que ele é coveiro, que tem irmão lá, que ele é marceneiro, literalmente. Então quando a gente vai fazer algum tipo de imóvel, alguma coisa, a gente recorre a ele, ou outro que trabalha com construção, outro que é arquiteto... Tinha uma loja, tinha uma loja maçônica de palhaço. Então tem de compro, palhaço, que era uma loja de segunda-feira, que a regia de folga dele, a regia de maçom. E aí, aí quebra, aí quebra superstição de entrar só cara rico. E era legal que essa loja... A regia ninguém vai saber quem era. E a galera que era o patatá, também, o patatinho, um dos dois era maçom também. E quando eles iam para a loja, ia ter os rituais, e aí quando tinha iniciação, elevação e tal, os caras faziam um filo... Os dons d'água era maçom. É uma peça de teatro. A casa é amarela, você vai ver que é uma alusão à maçonaria. A casa é uma árvore muito cultuada na maçonaria pela loja em verdade. Sim, sim. Então, entendeu? Então, você tem de todo... Agora, você vai ter lojas que 90% é caras envolvidos com política? Pode ter. Por quê? Porque todos eles se conhecem. É natural entre eles se convidarem. Mas não é... Ele era maçom? Era, né? Eu acho que o gordo e o magro, um dos dois eram também. É, sim, eu só... Não sei se era maçom ou não. A pessoa mantém a profissão dela, né? É que é difícil, se o cara é artista, é mais complicado, porque aí... Não tem tempo. E muita gente tem tempo. Não, e sim, muitas vezes... Imagina se eu te convido pra ir na maçonaria e você topa, mas aí você ia ter que faltar um dia aqui no... É comum os caras falarem assim, olha, eu vou entrar e como é uma sociedade discreta, eu não quero que meu nome seja vinculado, que eu sou pessoa pública. Entendi. Isso acontece, por ser uma sociedade discreta. Porque é uma sociedade discreta, você tem CNPJ. Não é secreta, é discreta. Você tem CNPJ. Tem CNPJ. Então, mas explica pro pessoal, qual a diferença do secreto pro discreto? O secreto seria secreto mesmo, você nem sabe que existe. Ninguém saberia quem era muçulma suns. Tem. E discreto é... Porque você tem local físico, você tem CNPJ, você tem o CPF de todo mundo lá dentro, você tem registro em cartório. Você tem a data da reunião pública, teoricamente, se você sentar na porta do lugar e ficar tirando foto de todo mundo que entra... Entendeu. Pronto, cara. Pronto. Então, assim, é uma ordem discreta. Era secreta quando? Quando, tipo, eu juntar pra ir numa reunião de maçonaria, podia ter os guardas da inquisição fora, fechar aquilo lá e meter todo mundo na fogueira. Você tem países que tiveram uma influência muito forte, como os Estados Unidos, por exemplo. A Alemanha, quando os nazistas perseguiam os maçons, ela virou secreta. Tem. Chega, a gente tem relato de ter reunião de loja maçônica dentro de campo de concentração. O quê? Os judeus que foram capturados e estavam em campos de concentração, eles se reuniam pra ajudar uns aos outros e ter uma força espiritual ali na maior desgraça possível. Não tem registro disso. Entendi. Então, eles tinham essas ordens. E pra fugir do nazismo, isso a gente pode falar a palavra, né? É. Mas pra fugir ali do bigodudo e tal, já valeu. A estrutura maçônica ajudou muito. É procurar o julgamento de Deus. Tem um filme chamado... É de judeu. Não é... Sei, sei. Procura o julgamento é incrível. Tem lá uma maçônica em todos os países? Ou, por exemplo, países socialistas ou países autoritários não tem? Tem, mas lá é secreto. Em ditadura. Sim ou não, né? Em Cuba tem, mas é secreto. China tem. Não, fechado. Cuba tem e é 100% aberto. Mas, em Haiti, a gente tinha uns fechados. Na Rússia, provavelmente não. Rússia. É. Rússia, provavelmente, é secreto. Lá o cara não vai falar nada. China também não. É o Portugal que reviveu o regime. Portugal é fechado. O regime salar... Salar... Osáfico deve ter, né? Mas, por exemplo, em Portugal, quando eu fui pra lá, a reunião... Aqui a gente tem templos. Mas eu fui dar uma palestra lá em Portugal. Na loja era assim. Era um hotel. Eles alugavam um salão do hotel. Passava o convite, tipo, no WhatsApp no dia. Nossa. A galera ia pro aquele hotel, fechava, os caras montavam as coisas na hora, faziam a reunião, desmontavam tudo e iam embora. Eu te falava, influência de Salazar. É, influência de Salazar. Era uma ditadura lá. Então, pra eles, eles adquiriram o hábito de fazer essas reuniões em... É claro, eles afrouxaram, né? Pelo que eu entendi, eram sempre os mesmos dois ou três hotéis. E a parte mais engraçada... Eles variavam, mas é pra manter esse hábito de não ser no mesmo lugar. Então, são características diferentes. E é engraçado... O Getúlio Vargas mandou fechar a maçonaria. Depois, sim. A pressão abriu. Você no interior, por exemplo, você ainda tem cidades muito pequenas que ainda tem ali o clero local, o padre local, que ainda se você for membro da maçonaria, muitas vezes você não vai poder fazer papel, não vai poder exercer algum cargo na diocese, como o diaconato, alguma coisa do tipo. Então, isso ainda acontece. Então, não é incomum o cara se manter discreto. Então, pare a maçonaria e o padre é secreto, porque não pode. A presbiteriana também proibiu uma época. É. E tinha relatos e diáconos que o reitor, o chefe lá de uma determinada universidade presbiteriana, que eu não vou dizer o nome, que não podia ser maçom. Escolha. Você quer ser diácono, receber por isso, ou ser maçom. E houve um combate. Você, peraí, a igreja presbiteriana, os primeiros cultos foram feitos em lojas maçônicas? Que coisa é essa, né? Ah, não, antigamente podia, agora que eu consegui, você não presta? Não, não é assim que a banda toca. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri